Música Ai caralho, agora sim, estou vivo nesse par Fala sério, mano, aqui não tem nada, estamos aqui, puta merda, nossa, mano, que merda! Ai, caralho, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, pariu, tem uma pessoa assistindo que sou eu, caralho, puta merda, puta que perigo, puta que perigo, vou aumentar essa tela aqui, deixa eu aumentar essa tela aqui, aumenta essa tela, fala aí galera, beleza? Vamos ver aí, agora tem duas pessoas assistindo, não, mano, diz alguma coisa aí, caralho, puta que perigo, então, é, deixa eu aumentar a parada aqui, aqui, intro, avenida, vamos empatear, avenida, isso eu vou, opa, opa, avenida, avenida, bom galera, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, deixa eu botar em uma outra tela aqui, deixa eu botar aqui, botar nesse aqui, botar nesse aqui, ai caralho, onde que eu estou, mano, estou lá no jogo, lá, a gente tem aqui, não está aqui, estou aqui atrás da mesa, estou aqui atrás da mesa, não está, puta que perigo, ai, Luiz Antônio, ai, Luiz, fala aí, Luiz, salve, Luiz, fala comigo, sim, Luiz, salve, Luiz Antônio, puta que perigo, salve ai, Luiz, obrigado, obrigado ai, Luiz, pois é, o Luiz, é o seguinte, a parada é o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, sábado passado, sábado passado, eu fui bandido, fui bandido, fui bandido, fui bandido, fui bandido, na, olha, aqui é a primeira vez, ó, fui bandido na PSN, caralho, eu mando bandido, vou fazer, ai, falei com o Beto, ai, o Beto disse o seguinte, pô, pô, tá todo mundo sendo bandido, puta que perigo, é verdade, mano, o que que eu tenho pra fazer, caralho, mano, o que que eu vou fazer agora, mano, nossa, mano, tô perdido, o que que eu vou fazer, cara, sem jogar, ai, eu fui pro PS4, ah, vou jogar no PS4, então, não sei o que, deixa eu ver, deixa eu ver, tá dando reflexo, melhorou, pouquinho, né, tá dando reflexo, então, ai, porra, Puff, joguei só umas três horas, ai, pô, bandido primeiro, fui bandido nos dois, cara, ai, peguei meu outro play, aqui, ó, tem três play aqui, ó, e tem um Xbox também, vou pegar aqui, ó, vou mostrar pra cima, ai, olha lá, PS3, PS4, olha lá, dois, dois PS3, um PS4, e tem um Xbox também, o Xbox tá lá, guardado, o Xbox eu não gosto do Xbox, cara, não gosto, não gosto do Xbox, Xbox, deixa eu ver o que tá fazendo aqui, ai, Xbox, claro que eu lembro de você, Antônio, porra, não vou lembrar de você, tá certo aí, tá tudo certo, então, ai, mano, foi aquele perele, ai, o Gato falou, você tem que ligar lá, na, no provedor, na sua internet, pra poder, mano, calma, eu falei, porra, que merda, ai, japonês, cara, não vou conseguir, cara, não, lógico que eu lembro de você, Antônio, porra, como eu não lembro de tu, caralho, como eu não lembro de você, dá uma dica, então, eu lembro de todo mundo, cara, não sei, é, qual o nome, seu nome, com sua, seu boneco, isso eu não sei, então, vamos ver, dá uma dica, ai, mano, eu tenho passado a noite, cara, noite em claro, aqui, mano, tentando fazer live, bom, vamos resolvendo, deixa eu fazer a porra da palavra, então, seguinte, mano, ai, a galera, ai, puta que pariu, bom, ai, eu falei assim, porra, ai, tava olhando o YouTube, ai, no YouTube, diz o seguinte, tem que trocar, ah, o DNS, ai, troquei o DNS, nossa, tem um milhão de vídeos, ai, um fala uma coisa, tu fala outra, tudo que eu fiz, mano, tudo que eu fiz, deixa eu ver aqui, Vou fazer um negócio aqui, Puta que pariu, mano, Puta que pariu, mano, é verdade, cara, Nossa, entra ai, no GTA, cara, entra no GTA ai, mano, entra no GTA, porra, Qual a sua conta ai, você tem eu como amigo, Luiz? Caraca, mano, fala ai, mano, Puta que pariu, Olha, tinha dois caras que iam chupar meu cu, era o Silvio, do Silvio Santos e Tinha outro cara, mano, Tinha outro cara, mano, será que esse outro cara é você? Puta, mano, eu to velho, mano, desculpa ai, mano, Bom, bom, é o seguinte, entra ai no GTA, Pra gente conversar, Bom, é o seguinte, fazendo a live ai, o que aconteceu? Ai, porra, ai, troca IP, troca não sei o que, porra, ai, liguei lá, Um japonês, com muito custo, Falou pra mim, receta a parada, Eu recetei a parada, ai, funcionou, Só que funcionou por algumas horas, mano, Funcionou por algumas horas, E depois baniram de novo, Com outro IP, Agora, não sei por que, Voltou, Tô com sono, cara, Agora, pela primeira vez, Online, Tô entrando, Tenho certeza? Tenho certeza, Vocês vão ver, Inédito, Focomori, Entrando, É, No GTA Online, Na PSN, Depois do tenebroso, Inverno, Cara, Sábado, Domingo, Ai, domingo, Fiz uma live, Do vídeo, Consegui fazer uma live, No, No PS4, Que eu tava jogando PS4, Mas agora, mano, Agora, Eu consegui, acho, Mano, A PSN, Vou falar uma coisa pra vocês, Cara, A PSN, A PSN, Tá, Fudendo, mano, A PSN tá, Fudendo, Mano, Mas agora, Deixir, Ou, Mas, E直接, б Oh, good boy. Eu não sei, mas... Eu não sei o que você acha que vai lá no títulos. E aí, cara, agora você vai conseguir. Deixa eu mudar de tela, mano. Eu escolhi essa tela, não. Não, não. Já tá aqui. Ah, esse aqui tá melhor. Deixa eu botar DJ aqui. Caramba, mano. Ah, você pode ficar vários dias... Sem jogar... Não tem ninguém. Não nos anuda aqui. Quem tá amando? Ficou mole, só. Já foi... ... 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 Agora, eu sei... Como que eu vou te adicionar no Whatsapp, cara? Leonardo Lima, salve aí, Leonardo. Beleza? Aí, tá ótimo. Agora sim. Beleza? Pois é, cara. Agora sim. Então, puta que preto. Puta que preto. Deixa eu fechar mais essa paradinha aqui. Não precisa aparecer tão grande, né? Não precisa aparecer tão grande. Não precisa aparecer tão grande, né? Não precisa aparecer aqui, não precisa aparecer aqui. Não precisa aparecer aqui, né? Ah, tá bom. Tá bom, né? La, 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 la. E aí E aí E aí e eu vou adicionar você no Nuno e na parada olha só de bate-papo e o caralho E aí 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 Eu tenho que ir para uma sala pública. Deixa eu ver aqui, qual que faz para adicionar o telefone, vamos ver aqui, WhatsApp, telefone, telefone, caralho, eu tenho que ir para adicionar, vamos ver aqui. Eu consigo, o que eu consigo é o telefone, então é 5.5, que é o Brasil, 0.45, acho que... Não, eu tenho que ir para adicionar o telefone. Não, eu tenho que ir para adicionar o telefone. Não, eu tenho que ir para adicionar. Não, eu tenho que ir para adicionar o telefone. Não, eu tenho que ir para adicionar. O que é isso? 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 Luiz Pera aí Caraca Luiz Ô Luiz Você tem Vamos fazer o seguinte Pega aí Meu Skype aí Pega aí Meu Skype Meu Skype Meu Skype Meu Skype Olha aí meu Skype aí Pera aí Eu vou passar meu telefone aí Online Adicionei no WhatsApp aí Tem que botar assim 0015 81 90 28 50 50 Aí Luiz Senta você aí Bota esse número aí Manda aqui pra mim Deixa eu chamar aqui o Vé Deixa eu adicionar Ô Rafa Qual é o teu PC Que mandou agora Não quer falar comigo Vamos ver aqui Ah Rafael Rafael Brother Vou aceitar aqui Rafael Brother Adicionar Ah mano Eu tenho que Rafael eu tenho que excluir alguém Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Cadê Você viu lá Que eu tentei Você viu lá Rafa Pera aí Que eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que excluir alguém Mano Eu achei aqui Vou pegar lá Do fundo De coca Não Dois reais Quantos dias Dois meses Atrás Cinco meses Atrás Reino Jardim Que não entra mais Né Meu Cinco meses Atrás Dois meses Atrás Atrás O Garcia Não Eu sou 54 dias Beleza Não Eu sou Pera aí Galera Pera aí 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 Ô Rafael Manda de novo Aí Ô Didi Iago Ô Iago Pô Você já Deixa eu ver Aqui Agora eu vou Mensagem Mensagem Mano Eu fui Banido Cara Coitinha Ô Rafael Manda de novo Aí Deu erro Aqui Acertei Esse galo Eu não sei Quem é esse galo Rafael Manda de novo Rafael 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 Silva Manda de novo Rafael Deu erro aqui Rafael Deu erro Por que Por que apagou a minha Pã Por que apagou a minha pã Que pã Eu não paguei só eu Vanda de novo Eu não paguei nada Pai Paguei só eu Deu um monte de gente aqui Manda de novo galera, manda de novo, Diago, ou Diago, eu não exclui nada mano, manda de novo o Diago, puta que pariu, não sei o que aconteceu, Rafael Brother, então mano, deixa eu adicionar, deixa eu botar aqui o Rafael Diago, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, vamos lá, vamos lá, Rafael, 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 cantea, cantea, cantea by a Bastardo, não esta, Cantea, ahiro, Para E agora? Mateus? Vou acentuar todo mundo aqui. Mateus? O que? E onde? Meu Deus. Mateus, aí. Está aí, ó. Agora? E aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos convidar aqui, espera aí. O convite. Mandar o convite aí, ó. O convite, o convite. Ó, senão, tu enraines. O convite, dame, mato. Ô Ah, Matheus Você tem que Terminar o tutorial, cara Tem que terminar o tutorial, mano Não dá pra me te convidar, mano Tirete Não tem ninguém, Paulo Dias Não tem ninguém Deixa eu sair Deixa eu ver aqui Deixa eu falar aqui pro meu amigo É... Dois pessoas assistindo O Luiz Cadê você, Luiz? Me adiciona aí, Luiz Eu não consegui, Luiz Luiz, tá aí, Luiz? Ô Luiz, tá aí, Luiz Antônio Você tá aí, caralho Aí, obrigado, mano Falou, Leonardo Valeu É nóis aí, obrigado É, desculpa aí não ter visto aí a mensagem Ô, mande de novo, ô Diabo Manda a parada de novo Não tô entendendo nada, mano 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 Amém. Amém. Quem tá aí? Nossa, surgiu uma voz aqui. Que louco. Ficou um maior susto agora, hein? 015... 081... 1... 2... 3... 3... Aí, Luís. Adiciona aí, cara. Fota 015... 81... 1857... Adiciona aí, caralho. Porra. Aí. Leveman... Leveman... E aí? Quem que falou comigo agora? Mano. Mano. Eita que pariu. Quem foi que falou comigo, mano? Cara, mano. Fica na sessão. Fica louco. Xureque. Entra na live aí, Xureque. Porra. Xureque. Tô na live, Xureque. Deixa eu chamar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aprovada. Olha, mano. Puta que pariu! Onde... Todo mundo. Onde que eu não ia fazer We друг? É maligno É maligno É maligno É maligno Qual o meu múltiplo lente que eu pedi? Qual foi? Dá um alô aí pra galera aí, Humberto. Ah, eu queria... Você tem o X? É o Beto piracicaba, mano. É o Beto piracicaba. O Beto tá na live aí, tá bem, galera? Entendendo? Tô aqui, Tô ali. Ah! O que que é? Coco, eu tô baixa do Skype. Não entendi nada, né? O que o cara tá falando? Beto! 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 Puta, que perigo! Beto! Ah, o cara não fala inglês, né? Beto! 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 Beto cujado! Beto! Toma! şeyumu halfway! Beto! Beto! Bet! Vai mandar em dois. Caralho, caralho. Tô trabalhando em um tiro com você. Pelo circo é especial. Salve, cococole! Agora sim, mano. O Silvio Santo tá aqui. Boa, meu irmão. Fala, Silvio. O Silvio Santo tá aqui. Fala, Silvio. Silvio. Agora sim, mano. O Silvio, meu amigo, fala aí, cara, não tô feliz, não tô feliz, o Silvio não é meu amigo. Puta que pariu. Ô Beto, puta que pariu. Oi. Eu vou colocar no YouTube pra te ver aqui, mano, peraí. Tu tá com raiva de mim, cara? Cara, eu tô sem internet, pô, tô aqui com o Ezequiel, moda-poker. Você tá sem internet por quê, caralho? Porque o Ezequiel mandou resetar o modem aqui e deu pau. Oi? O modem não tá funcionando. Ela não ficou com modem, Ezequiel. Fui eu que mandou tu entrar. A pessoa assistindo mais três pessoas comigo aqui, mano, é nóis, pô, vou dar um live de popô. Ah, por isso que você... Por isso que você ficou com raiva, né? Porque eu mandei tu resetar e deu pau aí, né? Oi, pô, vou pra sua, mano. Pois é, cara, eu vou mandar um modem. Vai chegar um outro modem pra mim? É... Minha proveitura tá mandando outro modem. Eu vou mandar esse... Esse verda aqui pra você. É? É, vai ser ele? É... Peraí, ô... Ô Luiz, ô Silvio. Silvio... Porra, eu te conheço como o Silvio, o Luiz Antônio. Pode fechar a lista aí. Pode, mano. Deixa eu botar aqui. Já tô vendo aqui, meu querido. Cadê o Silvio? Cadê a minha sorte e você. É o Silvio com você em especial. Eu amo você, Luiz. Eu amo você, cara. Eu gosto muito de você. Peraí, vou... 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 Skype. Puta que paria. Agora eu vou... Vou testar a minha carinha com o cara, tá vendo? Não, não. Eu acho que eu vou... Vou testar o meu ponto online. Um... 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 Aí, Luiz. Me adiciona aí, Luiz. Olha o Skype... Olha o WhatsApp aí. Me adiciona no Skype aí, Luiz. Faz um favor. Manda o link do seu canal aqui pra mim. manda um link aqui pra mim que eu vou mandar agora lá pra todo mundo ver não, não precisa, vou pegar aqui até você pegar, mas vai demorar cadê o Silvio, aquele viado? puta que pariu deixa eu pôr aqui ar na raio, tenho vai, caiu a ligação caiu a porra aí, mano porra, puta que perigo ai que merda nossa, eu não sei mexer nessas paradas pronto, não mexe mais nada caralho, fui mexer na parada apertei pra sair do Skype que saco porra, porra, porra porra, porra porra, porra porra, porra porra, porra troquem, ela quebrou olha lá, o Valtric lá vai, Valtric Valtric, Valtric Valtric Valtric, Valtric volta arrepiado aí, filho agora vai encher a live, pô eu tô trabalhando eu tô trabalhando eu tô trabalhando no meu trângulo aqui o computador eu posso baixar assim que eu chegar fala aí, Valtric puta que perigo madafocker ô louco Pereira fóquer fala aí fala aí salve aí ô Pereira sei lá quem é puta que perigo ó vou falar uma coisa pra você, mano mano quase que eu me matei cara quase que eu me matei quase que eu me matei mano cocô manda um salve aí mano pô Ezequiel madafocker tá aqui Ezequiel e aí salve o Ezequiel madafocker salve salve o louco Pereira salve o que você precisar de PC alguma coisa fala com Ezequiel aqui ó ah os caras não me atendem mano passei na live lá e tava precisando de ajuda aí caralho ninguém me ajudou o Ezequiel o Ezequiel oi oi porra mano precisava de uma ajuda queria que tu entrasse no meu TV aí fala aí fala aí olha lá com o F lá vê o que que tá acontecendo aqui com o meu com o meu com o meu PC cara meu PC mano meu PC tá uma merda mano peraí choreque tá acontecendo um pouco tá lento o que que é tá travando mano aí diz que não tem o arranque o Windows não tem o arranque aí tô tentando tô querendo aí eu tenho que restaurar não consigo restaurar é uma bosta mano aí tem que ficar desligando ligando toda hora tá travando nossa tá uma merda tá uma merda meu PC parece que um slot queimou o Patrick sabe aí ó queimou no dia que o Valtric tava mexendo ó Valtric lembra aí Valtric lembra aí Valtric é porque o Valtric tava ajudando você lá e essa porcaria queimou aí ó então então Valtric tava me ajudando aí troquei a porra lá acho que eu espetei a porra do pente errado e a porra que eu curto tu acredita? ó lá salve o Lendia lá mano salve o Lendia e aí Lendia? que é o Lendia o Lendia beleza? é nóis é nóis é nóis Lendia e... e não cara mano olha mano ontem eu fiquei seis horas seis horas escuta a puta live é minha o cara não deixa eu falar mano pode um negócio desse mano o cara não deixa eu falar mano Beto escuta aí Beto escuta escuta Beto sabe que eu te amo né amo você amo Luiz amo todo mundo mas mas eu amo você cara puta que parede esses dias fiquei magoado cara fiquei magoado porque você não me deu atenção cara não me deu atenção ó deixa eu falar pô onde eu fiquei seis horas mano seis horas mano com a provedora cara tô com isso tá batendo ai não fala comigo mano ô corpo o Ezequiel falou que você tá você tá dourado ele falou que você tá dourado o Efrê o corpo tá ouro ouro quando derreta o ouro faz o que pô vira o que? dá um anel vira um anel vira um anel então o que quer dizer que você então vira o ouro quando quando você vira o ouro e quando derreter do anel da hora do anel tá certo ô o Ranel o player mandou um convite porque que eu mando um convite ô Ranel é meu amigo deixa eu ver aqui Ranel Ranel tá na live? Ranel Ranel tá aqui cara vira com o vídeo o cara tá indo a outra tá chegando pra dois é pro Valtrico Valtrico tá mandando todos os amigos dele pra cá obrigado Valtrico é isso ai mano Valtrico é nóis Valtrico eu preciso eu preciso de oito pessoas assistindo oito mil pessoas assistindo puta que pariu bati o recorde caralho bati o recorde hoje oito pessoas obrigado ai deixa eu ver quem são as pessoas canal canal atitude salve ai ô beleza Lendjan 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 salve Lendjan Valtric nossa Valtric abraço Valtric saudade saudade da lei não vou falar não se você morasse perto do Valtric você ia abraçar ele lá? nossa eu ia beijar ele eu ia beijar ele cara eu ia beijar muito muito eu ia beijar muito eu ia ficar pra você é mas beijava ela também cara beijava ela também com muito respeito tem fato que eu tenho respeito né eu tenho respeito eu tenho respeito eu tenho respeito cara quer ver quer ver se eu tenho respeito aqui ó aqui ó respeito você tem banana aí tem banana tem banana tem um banana mostra para o Valtric como come uma banana vai lá mostra aí Valtric não a lei já está assistindo aí não vou fazer isso não mostra aí como come uma banana a lei não é Sheila é Sheila desculpa aí Sheila desculpa aí eles são nossos vou ter preferidos o bairro o bairro o bairro o bairro nove pessoas assistindo mano não acredito caralho puta que pariu meia hora o bairro bairro oi o bairro não acho que ele vai ter mágica ou não o ezequiel está perguntando se vai ter mágica ele bota em mágica quem? ezequiel bota foco se vai ter mágica ou não olha Sheila Sheila abraço Sheila muito bonita Xena, Xena só que você é brava Xena, eu sou um pé atrás contigo contigo Xena Xena é muito brava mano, outro dia ela tava batendo no Valtric mano não pode falar na live da Ego nossa mano, hoje não tem mágico não hoje não tem mágico e a banana, come a banana lá Xena tá aí mano, vai é que o pessoal quer ver mano pessoal, vocês querem ver o Valtric? deixa o Valtric falar se ele quer ver se a Xena falar se a Xena falar se a Xena falar eu vou comer a banana então tá bom, não vai falar olha lá, família mole se a Xena falar se a Xena falar eu vou até aumentar aqui a parada aqui ó se a Xena falar cadê? aí não tá aí, aí Valtric galera fala fala na live não segredo o que que é isso? não tô entendendo nada o que que é segredo? fala na live não puta que pariu aí, aí a Xena, Xena Xena, fala aí quer que eu como banana ou não quer? olha lá, não quer mano come a banana come a banana a Xena tem que liberar a Xena tem que liberar a Xena tem que liberar se a Xena liberar aí eu vou comer a banana se a Xena liberar aí, volta aí mano pede aí deixa o Valtric falar não, não, Valtric não serve é a esposa dele que tem que falar porque ela tá assistindo a live cara e respeita ela mano é? é pornográfico, Xena é pornográfico 11 pessoas assistindo puta que pariu puta que pariu não acredito mano 11 pessoas assistindo essa porra não sabe ela puta que pariu vou lá eu vou lá pegar pra dar peraí deixa eu ir batir que eu tô com cueca deixa eu que voltei aqui cueca é aqui ó olha aqui ó olha aqui ó pela boca pela boca marcou olha aí ó pô não coberto oi deixa eu falar pra tu ah mano a banana pô não a Xena tem que liberar já liberou Não, ela falou o seguinte, Sheila, pela boca, né? Não, Sheila, cá, 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 come aí a banana, pela boca, né? Ah, não, então não deixe quieto. Não, pela boca, beleza, bota, pela boca. Gente, eu vou falar para vocês o seguinte, isto aqui é uma banana. Vou ensinar vocês a descascar uma banana. Como que se descasca uma banana no YouTube? Isto aqui é uma banana. Vou ensinar vocês a descascar uma banana. Pega a banana por cima e abre a banana. Está descascando a banana. Pega outra banana, outra cárcel e aqui. Tira as crianças da sala. Tiram as crianças da sala. Vamos tirar esse fiapo aqui, que eu não gosto de fiapo. É, outro fiapo aqui, olha, tira aqui o fiapo. Mágica, mágica. Vocês não queriam ver mágica? Vamos virar de lado. Pegue aqui a banana. Está todo mundo quieto, caralho. Olha lá, como que é? Vamos ver, hein? Gostosa a banana, hein? Hum, uma delícia. Uma delícia, a banana. Pronto? Gostou de ver eu comer banana? Garganta profunda. Garganta profunda. Putz, que pariu. Descultiu. Pô, não tem mais graça. Piada só tem graça uma vez. Gostou de ver? Canal aqui tudo, aí... Morde e chupa. Porra, tu que morde e chupa. Eu não consigo morder e chupar a mesma coisa. Você vê? Morde e chupa. O canal titulo é Morde e Chupa. Hum, morde e chupa. Que é isso? Leodijan, isso é uma banana. Como se come uma banana? Garganta profunda. Salve, galera. Salve aí, Paulo Dias. Entra na minha... Pô, mandei convite pra tu, seu viado. Pegou o Paulo Dias. Paulo Dias não entrou. Cadê? O Evias, moda sócia. Pegou o convite. O menino terror também não entrou. Paulo Dias, entra aí. Não, 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 não. Não entrou. O Paulo Dias tá entrando. 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 Cadê o... Deixa eu falar aqui com o meu amigo aqui. O... O Luiz, o Luiz. Entra no Skype aí, Luiz. Não, não é essa. Entra no Skype aí, Luiz. Pô, entra aí no Skype, mano. Pra gente curtir aí. Quero ouvir sua voz aqui, Luiz. Sei lá. Bate, né? Cadê o Luiz, cara? O DOS, o Luiz, o Luiz. Não, Luiz. Não, Luiz. Não, Luiz. Não, Luiz. Não, não. Tá para a condição, então? Não, não. Tá para a condição, então? Pareceria que eu tô no trabalho. Eu tô trabalhando. No meu trampo aqui, o computador do Skype. Eu não posso baixar. Assim que eu chegar em casa, eu abaixo o negócio e falo comigo. Claro, 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 claro. Beleza. Ô, Beto. Oi. Fala aí, Beto, caralho. Parou de falar? É na altitude, né? Só tenho Xbox. Não vai dar para jogar com você. Eu tenho Xbox, mano. Eu tenho Xbox. Aqui, quer ver? Pera aí. Eu tenho Xbox. Oh, oh. Eu tenho Xbox. Pera aí. Essas pessoas querem mentira minha? Aqui, ó. Xbox, ó. Aqui é Xbox. Eu tenho Xbox, ó. Xbox. Xbox. Aí, ó. Aí, ó. Vamos jogar Xbox. Eu tenho Xbox aqui, ó. Xbox. Tem. É. Eu tenho Xbox. Eu tenho, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, parada aqui. Olha lá. Tem um Playstation travado. Outro Playstation. E outro Playstation. E outro Playstation. Olha lá. E um novo ainda. Cheguei a uma doença assim. Tá vendo aí? Eu tenho Xbox. Tem um momento com o TKM. Acabou o Xbox. O canal Atitude. Claro que dá, cara. Eu tenho Xbox. Eu só vou marcar o dia aí. JP 100. Souza, qual é o PSN? PSN é Coco Mole. Aqui, eu vou mostrar aqui. Eu vou escrever aqui. PSN. Coco. Underline. Mole. É tracinho. 50. Aí, ó. Aqui. Lá no PS4 é Pinóquio X Gepetto. No PS4. PS4. PS4 é Pinóquio Gepetto. Coco Mole 50. Esse PS4 é Xbox? Não duro. Mano, mano. Eu fui, galera. Eu quase me matei, galera. Eu fui excluído da PSN, velho. Você resolveu... Você resolveu aí, Beto? Hã? Você vai excluir da Ufim agora? Você resolveu a sua parada, Beto? Não. Toda hora tem que ficar reliciando essa bosta aqui. Não. Tô falando se você conseguiu. Eu não disse que tinha sido banido pela PSN. Hein, Beto? Hã? Caralho, cara. Esse cara não tá falando... Então, mano. Eu fui... Essa bosta aqui tá numa hora... Ele entra online e depois ele sai. Ah, então. Mas ele não tá... Então ele não foi banido, cara. Eu fui banido, cara. Eu fui banido na PSN. Eu fui banido na PSN. Não conecto. Não. Não, não é. Mas... Mas... O PC não foi banido, né? O PC não foi banido, né? JP1000, BR. Como que eu vou te convidar, cara? O cara me matou, mano. O cara me matou, cara. O cara me matou. Olha, mano. Tu me matou, cara. Deixa eu botar o good mode aqui. Tenho até medo de usar o good mode, mano. Porque a PSN tá banindo. Puto, o que foi? Cadê a parada? Como que eu vou convidar o... Como que é o cara? O louco, Pereira. Joga o cocô. Cocô, depois eu vou entrar aí no canal. Joga o cocô. Adiciona aí o Mandefucker. JPSusuke. Deixa eu convidar o PSSuke. Convidar. 10 pessoas assistindo, cadê? 10 pessoas assistindo o canal. Puta que pariu. 10 milhões de pessoas assistindo. É, 10 mil pessoas assistindo. Caralho. Wadafucker. Wadafucker. Quantos inscritos? Quantos inscritos? Esses carinhas... Ninguém se inscreveu. 27 mil. Gente, é, é. Não sai disso daí, ninguém. Mas o Paulo Dias, né, Paulo Dias? Paulo Dias. Ô, Diago. Paulo Dias. Ô, Paulo Dias. Salve, Betão. Salve, Betão. Salve, Cocô Mole, cara. Que mané, Salve, Betão? Uma live é minha? Ele é foda mesmo, né? Wadafucker. Mundo Curioso. Salve. Salve. Salve, hein, Cocô. Salve. Mundo Curioso. Faz o ovo. O que que é ovo? Faz o ovo. O que é isso, Beto? Lá da foca. Eu sou o Leve Man. Ô, Leve Man. Ah, ovo de água é o Leve Man. Acabou de me matar. Vocês querem dinheiro, cara? Tô com medo de dar dinheiro. O que é isso, galera? Ô, Beto. Oi. Sabe quantas horas eu fiquei com a provedora ontem? É? Seis horas no telefone. Seis horas, cara. Canal Atitude, bode. Eu nem acredito. Querem dinheiro, gente? Convidar os seus amigos aí, ô. Ô, convida os seus amigos pra cá, pô, na live. Ô, Beto. Oi. Entra na live aí. Convidar Nego Nakal aqui. Ô, mano. Dez mil só, mano. Dez mil. Quero chegar no vinte mil. Vinte mil inscritos aí. Vinte mil assistindo aí. E aí, com o Vivi, tá com o Marcelo. Ô, Shrek. Vambora, Shrek. Não. Não, não. Peraí, vamos pegar um, vamos pegar um, vamos pegar um, vamos pegar um, vamos pegar um Rony. Peraí, vamos pegar um Rony. Peraí, peraí. Ele, tipo, caiu com o Rony. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí. Deixa eu falar pra você. Vai, não. Você sabe por que eu fui banido? Não. Vou te explicar. Porque a primeira vez eu desconfiei, né? A segunda vez... Ô, cara, mano. O cara me tirou do ônibus e nem deixou eu entrar no ônibus. Pode mesmo, hein? Então. Eu entrei com a boneca, com uma conta... Tá escutando, velho? Tô. Eu entrei com uma conta... E... E coloquei o... Pra estufar ela. Assim que eu comecei a estufar ela... Eu fui banido. Na hora. Na hora. A primeira vez. Aí tá, beleza. Fiquei todo desesperado. Falei com você. Aí você fez todas aquelas palavras no meu bem. E pá. E não resolveu nada. Bom. Aí, no dia seguinte, liguei lá na... Do carinha lá, da provedora. Não liguei na provedora. O carinha que trabalha lá na loja. Aí ele mandou recetar a porra do mote. E trocava a IP. Aí eu falei, beleza. Aí recetei. A gente tinha uma hora desligado. E... Você tá ouvindo? Tá. Aí recetei. E... Beleza. Voltou. Aí joguei. Joguei. Fiquei todo feliz. Fiz uma live. Aí falei. Fiz a live lá que... Que porra. Como que se receta. O caralho. Falei pra tu. Como que faz. Beleza. Aí ontem. De manhã. Não. Segunda de manhã. Aí eu fui. Ver se eu tinha... Estufar de novo a conta. Por quê? Porque eu vou transferir a conta lá pro PS4. Essa outra conta. Porque lá eu não tô com... Com... Com os aviões lá. Com o jato liberado. Aí eu falei. Se os caras ficarem batendo de jato. Eu não tenho jato pra seguir os caras. Bem. Eu fui estufar. Assim que eu liguei a... Eu liguei o recobre. Ele tô estufando. Beleza. Deu problema. Aí eu falei. Porra. Mas não tinha como fazer. Sabe a... Recobre TOL? TOL? É a 1.26. Ela tá funcionando? Sei. Ela está funcionando. Ela tá funcionando? Carregou a porta e tá. Então... Assim que eu coloquei o IP... Pra conectar. Fui banido. Na hora. Você entendeu? Entendi. E aí? O que você fez? Fui banido. Não fiz nada. Aí fiquei ontem seis horas. Porque eu desligava o... A porra do modem. E nada. Eu resetava o modem. E nada. Não trocava a ideia. E nada. Não tinha como. Aí hoje de manhã... Aí deixei... Hoje de manhã... Eu fui ligar e voltou. Por isso que eu resolvi fazer a live. Entendeu? Pegou o pão. Entendi. Fala Carlos. Olha o Carlos lá. Entendeu nada. Você nem entendeu o que eu falei. Entendeu porra neguinho. Fala o Carlos Gane. Roberto. Oi. Me ensina um negócio aqui pra mim. Namastê. Me ensina um negócio pra mim. Não quero ver se você tá portando isso aí. Carlos Gane. Cadê? Você tá... O Carlos Gane quer dinheiro. Cadê? É só o PCN dele. O Carlos Gane tá aqui? Ou o Carlos Gane? Cadê a sua PCN, caramba? Carlos Gane. Qual é a sua PCN, porra? O cara não responde, caramba. Carlos Gane, qual é a sua PCN pra mim te dar dinheiro? Vocês... O Carlos Gane. Quem é o Carlos Gane, meu, velho? 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 Eu te chamo de você, velho. Vai, Zona. Ô, 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 o Arnaldo. O Arnaldo, eu tô com saudade de você. Oi, Lucas. Oi. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Eu tô com saudade de você, só que eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando e aqui não tem Skype. Eu não posso baixar o Skype. Eu não vou voltar na igreja. Assim que eu jogar em casa, Zona, eu vou falar pra você. A gente tem combinado. Alô? Pra gente jogar em volta. Quero jogar GTA com você, tô com saudade. E um beijo no seu coração, um beijo na sua alma e um dedo no seu... Alô? E aí, japa gostoso. Alô? Olha mundo curioso. Porra, mano. Saiu da live. Pô, pô. É o seguinte, eu to tentando mexer num barato aqui, to vendo o seu acho aqui pra fumar, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora O o o... Aí madafaka Ó carlos grandes, te ajudo sim cara qual é o seu APCN cara Pô, então não fala com a PSN do cara. Eu falo, mas o que tá pedindo a PSN do cara não passa. Me ajuda, me ajuda, o cara não passa a PSN do cara. Pois é, caralho. Pois é, com o que ele quer que eu ajudo? Ele é hacker, qualquer tá zoando. Tá zoando, caralho. Chupa uma banana então, cara. Madafaka, Madafaka, Roberto. Oi. Faz o seguinte. Deixa eu falar pra você. Eu tô tendo um problema de transmitir a parada ao vivo. Toda hora. Toda hora. Você viu que teve duas lives que eu fui fazer e não consegui. Ela cai. Ela transmite. Agora que eu consegui. Mas sabe aquela parada que você abre e fica rodando? Antes de você... A live fica rodando. Sim. Antes de você entrar na live e começar a falar. Essa parada eu não sei fazer. Como que você faz? Porque só fica na tela, naquela... Naquela imagem... Do... Que você escolhe lá, procurar uma imagem. Pra colocar antes de iniciar. Só fica na... Não... Ah... O Sprint não... O cara não tá nem nem ouvindo. Então eu vou sair de mim e já volto, né? Já tá voltando. Tô falando sozinho nessa merda. O cara deixou eu falando sozinho, mano. O cara deixou eu falando sozinho, mano. Puta que pariu. Caralho. Que porra. Ô, galera. Alguém sabe do outro Bob? Vem, vem Carlos Gaines. Urro. Que que é urro? Faz um urro. Vem pra Paulo Dias. Cadê o Paulo Dias? O que é que ele? Entendi. Money log. Vamos fazer um money log aí. Ele tá explicando lá. Ele tá perguntando as coisas pra você. Ele foi nós. Deixa eu botar sozinho. Eu falei daqui na praça de todo mundo. Ah, deixa quieto. Eu não vou falar mais, mano. Eu não vou falar mais, mano. Eu não vou falar mais, mano. É que o Filipe recebeu o lance, mano. Pera aí. Pô, deixou eu falando sozinho. Na moral, mano. Pera aí, Filipe. Na moral, pera aí. Pera aí que eu já falo pra você. Pera aí. Beleza. Não tem. Deixa quieto. Rapidão. Rapidão, Tio. Pera aí. Pera aí que eu ligo pra você. Caralho. Desligou na minha cara. O cara desligou na minha cara, mano. Tá na sério. O cara desligou na minha cara, mano. 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 O cara desligou na minha cara. Ah! Ah! Oof. Ah! Nothing mode! Let's look at him! Não sei o que é isso aí, o Yago, cocô da guia, pouco, mas o Scarpe abaixa. Não sei o que fazer isso, não sei como faz isso. Os caras entraram no ônibus. Os caras não ganham dinheiro. Paulo Dias, não tá pegando, não posso fazer nada, caralho. Esse aqui tá bugado, Paulo Dias. Não posso fazer nada, mas o Dias tá aí, ó. Deixa eu diminuir a tela aqui. Pronto, não tá bom. Quatro pessoas assistindo, tá todo mundo saindo da parede. Vou terminar a live aqui. Vou, galera, tá todo mundo saindo. Ninguém tá mais assistindo. O que que tá saindo? O que tá aí, galera? Mãe, 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 mãe. Tô morrendo, cara. Tô morrendo, cara. Todo dia saindo. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Jesus! F*** you! You're a white chick! Reloading me! You and me! Use the hell! F*** de puta, dude! F*** de puta! C- F*** de puta! C- It's as cold as you get! Ah, 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 ah. O que é isso? Entra aí O que é isso? O que é isso? Eu tenho o 6, cara Você está morrendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?